Olá, boa noite. Comissão externa da Câmara dos Deputados verifica condições da prisão do ex-presidente Lula em Curitiba. Greve dos caminhoneiros compromete funcionamento do aeroporto em Imperatriz. Na capital, abastecimento de supermercados e feiras preocupa os maranhenses. Caxienses enfrentam filas quilométricas em postos de combustíveis. E ainda, Sampaio Correia disputa a final da Liga de Basquete contra Campinas no estádio Castelinho. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados verificou nesta terça-feira as condições em que se encontra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mantido como preso político na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. desde o início do mês de abril. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados é integrada pela bancada de oposição. Na visita estavam os deputados Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, Silvio Costa, do Avante de Pernambuco, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, José Mentor, do PT de São Paulo, e o líder das minorias na Câmara, deputado Everton. A visita oficial dos deputados foi autorizada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, mas foi barrada pela juíza Carolina Lebus, da 12ª Vara Federal do Paraná. Contrariando a decisão da magistrada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em decisão proferida no dia 23 de abril, autorizou a visita da comissão. Na saída da sede da Polícia Federal, os deputados se juntaram aos manifestantes que fazem vigília, desde a prisão do ex-presidente. Durante os oito anos do governo Lula, era o pobre que estava lá no Palácio. Eu saio daqui impressionado com a força do presidente Lula. O presidente Lula, cada dia, está mais firme com as suas concepções. O deputado Everton, líder das minorias na Câmara, disse que o momento é de construir uma frente ampla pelo Brasil. Nós temos hoje a construção de um momento de se fazer uma grande frente. Ele reafirma a sua candidatura, assim como respeita as pré-candidaturas dos partidos, como o PDT, que tem o Ciro Gomes, o PCdoB, que tem a Manuela, e acha que todos têm que sentar na mesa, dialogar para se montar essa grande frente do Brasil popular. Então, em defesa intransigente da democracia. Com a greve dos caminhoneiros, a falta de combustíveis continua a causar transtornos em todo o país. Aqui no Maranhão, o aeroporto de Imperatriz está com o funcionamento comprometido desde as primeiras horas desta terça-feira. Sem a confirmação das chegadas e partidas dessas aeronaves, passageiros chegam no guichê de atendimento das companhias aéreas em busca de informação. Eu vim para saber, porque hoje à noite a gente vai para Fortaleza, de madrugada, aí o pessoal da... uma... uma... cliente, no caso aqui da TAMI, falou que ontem já estava também sem combustível, dizendo que estava sem combustível o aeroporto, mas que estão havendo os voos normalmente. O aeroporto de Imperatriz está entre os dez aeroportos do país afetados com a falta de combustível nesta terça-feira. Segundo informações publicadas pela Infraero, o aeroporto está aberto e tem condições de receber pousos e decolagens, mas de acordo com a Infraero, a aeronave que chegar só poderá decolar se tiver combustível suficiente para a próxima etapa do voo. Pelo comunicado, a empresa recomenda que os passageiros procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos. O problema também afetou diretamente as agências de viagens. Com essa greve, vários voos foram cancelados. Com isso, os clientes são reacomodados sem nenhum custo. Caso o cliente se sinta prejudicado e não queira mais fazer a viagem, as companhias fazem o reembolso integral sem nenhum desconto. O promotor de justiça de defesa do consumidor de Imperatriz orienta como os passageiros devem proceder no caso de cancelamento de voo e quais são os seus direitos. Os voos cancelados, a ANAC já baixou um comunicado de que tem que haver a devolução integral sem qualquer aplicação de multa ou a realocação do passageiro em um voo seguinte. O passageiro vai decidir se ele não quer mais fazer a viagem, que é o seu dinheiro de volta, como se diz, ou então se ele quer ser acomodado em outro horário, em outro dia. E para garantir o abastecimento de combustíveis, alimentos e medicamentos em todo o Estado, ações estão sendo feitas para garantir que os maranhenses sejam afetados um pouco menos. Nada de filas para abastecer o carro. O fim da corrida aos postos de combustíveis na capital tem a ver com a posição privilegiada do Estado e do Porto do Itaqui, que recebe navios granelheiros carregados de combustível vindo das refinarias de petróleo brasileiro ou dos Estados Unidos. A carga desembarcada segue por dutos subterrâneos para tanques de empresas localizados dentro do próprio porto. Daqui seguem para os postos, não só do Maranhão, mas de outros quatro estados, Pará, Piauí, Tocantins e Goiás, além do Distrito Federal. 60% dos combustíveis são transportados pela via ferroviária, o que não foi afetado pela greve dos caminhoneiros. O restante segue por caminhões para diferentes destinos. Com a paralisação dos caminhoneiros, essa rotina foi alterada na semana passada, até que o governo organizou uma operação para retomar a normalidade do abastecimento. Desde a última sexta-feira, 315 caminhões-tanques foram abastecidos aqui no Porto do Itaqui com aproximadamente 4 milhões de litros de combustível que garantiram a normalização do serviço na capital. Um corredor de segurança foi montado para transportar o combustível daqui pelas estradas. Também foi montada uma operação força-tarefa para fazer com que o combustível chegue à Baixada Maranhense via ferro e bote. Nós começamos na própria quinta-feira, conseguimos uma janela, um papel fundamental que as forças policiais do governo do estado do Maranhão têm atuado e criamos um sistema de corredor seguro entre o porto e a cidade, até o bacanho, e começamos a atuar por aí. Começamos por São Luís, e logo em seguida, atendido a São Luís, começamos a buscar opções para as outras regiões do estado. Para os motoristas que não precisam mais enfrentar filas, o problema agora é só o preço. Agora está melhor sem fila, mas tem que ver o preço do combustível, que continua. Antes da greve estava abastecendo gasolina, aqui eu abasteci era R$ 3,70, R$ 3,80, agora olha o preço, R$ 4,20. A seguir, caxienses enfrentam filas quilométricas em postos de combustíveis. E ainda, artesanato sofre queda de vendas no município de Raposa. Centenas de motoristas de Caxias ainda enfrentam filas quilométricas para conseguir abastecer seus veículos, devido à greve dos caminhoneiros, que já dura nove dias. Como forma de aderir ao movimento dos caminhoneiros, um proprietário de postos de combustíveis da cidade resolveu tirar todos os impostos e vender o litro da gasolina ao custo de R$ 2,99. Mas de toda a rede, os descontos foram concedidos em apenas um dos postos, localizado no bairro Antenor Viana. O preço baixo levou uma multidão de pessoas, que foi tentar encher o tanque de carros e motos. Pensei que eu ia pagar mais caro, me surpreendi quando vi que o valor estava mais baixo, né? Enchei o tanque com quanto? Com R$ 10,00. Os 5 mil litros ainda não foram suficientes para atender a todos. A fila começava na ladeira do Barata e se acendia até o posto, uma distância de mais de um quilômetro. E mesmo quem estava perto das bombas, teve receio de não conseguir comprar gasolina. É que desde ontem a gente peleja aqui e não consegue nada. Quem conseguiu, comemorou o preço baixo. Ficou muito melhor. E os transtornos não param por aí. A paralisação dos caminhoneiros continua comprometendo o abastecimento de supermercados e feiras em São Luís. Além da falta de produtos, o aumento nos preços preocupa os consumidores. Caminhões parados e sem mercadoria. Caixas vazias empilhadas e lojas fechadas. É desta forma que permanece o maior centro de distribuição de alimentos da capital. Depois de vários dias sem vender nada, essa distribuidora de bananas recebeu um carregamento com 20 mil quilos da fruta. O caminhão que trouxe a carga estava desde a semana passada retido na estrada. Sexta-feira acabou a última banana, coloquei para as lojas, que forneço e fiquei sem banana o restante da semana. E sim, fazendo falta no mercado e tendo prejuízos. Essa feirante, que já não tinha mais banana para comercializar, aproveitou para comprar parte da mercadoria e garantir as vendas pelos próximos dias. Se ao ver esse caminhão, não vai vir outro caminhão para acontecer aqui a Ceasa, a gente vai ter que segurar o preço, né? Para a gente não ficar sem mercadoria. Um carregamento de abóbora e melancia também chegou na Ceasa. Há pelo menos cinco dias, os produtos também estavam em falta na cidade. Sem prejuízo, a empresa estava a despesa alta, entendeu? Sem um produto a gente não gera lucro. Devido à falta de produtos, as atividades aqui na Ceasa estão encerrando bem mais cedo que de costume. Nós fizemos essa reportagem na metade da tarde desta terça-feira. E por aqui, já não havia mais nenhum box aberto. Uma situação que deve demorar ainda algum tempo para normalizar. Neste supermercado da capital, ainda há prateleiras e tabuleiros vazios. Consequência do abastecimento ainda não regular. Consumidores que vieram às compras, voltaram para casa sem levar muitos itens. Tomate, cebola, uma variedade muito considerada, né? Na falta aqui, não é só aqui, né? Todos e outros lugares também a gente está tendo bastante dificuldade de achar. Isso sem falar dos preços. Com pouca variedade, os produtos já estão bem mais caros. É o que a gente nos reserva quando a gente é refém de transporte, né? O município de Raposa, na região metropolitana de São Luís, é conhecido pelas belas praias e também pela riqueza do seu artesanato. Mas quem vive desta arte tem percebido uma queda nas vendas dos produtos. Mãos ágeis, traços delicados. O resultado são essas belas peças. Todas feitas com a dedicação de horas de trabalho, que podem durar até um mês. Maria Bonifácio aprendeu cedo a fazer renda. Eu aprendi com a minha família e já ensinei para minhas filhas, para minhas netas. E as que forem nascendo, eu também vou ensinar. A Nildete é também uma das artesãs do município de Raposa. Quando aprendeu a fazer o crochê, aprendeu também a ganhar dinheiro, fazendo o que mais gosta. Eu comecei a trabalhar há 15 anos e no início era bom. Até uns 4 anos atrás dava pra gente sobreviver do crochê. Hoje não tá essas coisas. O artesanato com o crochê e a renda de bilro é uma das principais fontes de renda de muitas mulheres daqui da Raposa. Mas nos últimos meses, as vendas têm tido queda. Motivo de preocupação para elas. Para ter uma ideia, a Nildete vendia 10 vestidos ao mês. Com a crise nas vendas, apenas uma peça sai da loja. Eu acho que a crise veio para mostrar como o brasileiro tem força de vontade, porque meu amigo tá difícil. Quem comprava o artesanato para revender, reduziu as encomendas. Aqui só melhora quando tem o feriado, aí melhora as vendas. A expectativa delas é que com a chegada do mês de junho, o cenário nas lojas do corredor das rendeiras seja melhor. Pedindo a graça de Deus que melhora, que tá muito fraco. A seguir, Sampaio Corrêa disputa a final da Liga de Basquete contra Campinas no estádio Castelinho. E ainda, quase 50 homens já foram presos em flagrante pela Patrulha Maria da Penha no Maranhão. O militar com mulheres vítimas de violência doméstica permitiu a prisão em flagrante de quase 50 homens no período de fevereiro de 2017 até abril deste ano. A Patrulha Maria da Penha, que vem mudando a vida de muitas maranhenses, atua em três unidades. Duas na capital e uma em Imperatriz. Logo cedo, de trio em trio, eles saem, assim como em outros batalhões, para combater ações criminosas. Mas o trabalho deles é muito diferente. E em detalhes como o uso do uniforme de passeio, por exemplo, já dá pra perceber. É uma atuação delicada, com policiais especializados para lidar com as vítimas de violência, que aos poucos conseguem ter segurança e liberdade para voltar a viver. Sempre que há visita da patrulha, eles fazem um relatório de como é que está se passando, o que está se passando, onde eles podem ajudar, como está sendo o meu dia, perguntam se eu estou querendo algum apoio psicológico, coisa do tipo, entendeu? Ações delicadas, mas efetivas. Eu fui uma das primeiras a ser acompanhada, inclusive comigo foi a primeira prisão da Patrulha Maria da Penha. A policial feminina é a responsável pelo primeiro contato com a vítima que é visitada diariamente e ainda pode entrar em contato diretamente com a patrulha em casos de emergência. De fevereiro de 2017 até abril deste ano, essa relação mais próxima resultou na prisão de 44 homens que descumpriram medidas protetivas. De acordo com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Coronel Augusta, o primeiro passo para esse resultado foi dado pelas corajosas mulheres que vieram até a delegacia especializada e denunciaram. O primeiro passo para ela ter esse acompanhamento da Patrulha Maria da Penha é ela estar sofrendo uma agressão, ela estar sofrendo uma violência, ela vai à delegacia e faz a denúncia. Nessa denúncia ela solicita uma medida protetiva, nessa medida protetiva ela solicita o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha e o oficial de justiça já com essa medida protetiva para ir até a residência do agressor fazer a notificação. A patrulha conta com três unidades, duas na capital e uma em Imperatriz, uma atuação com números expressivos. Mais de 5 mil visitas em Ronda nessas residências, mais de 2.400 cadastros de medida protetiva, mais de 44 prisões já foram efetuadas de agressores que descumpriram a medida protetiva. O lema por aqui é seguido à risca, para elas, por elas e em função delas. O agressor que for notificado, que tiver orientações para se manter distante, que se mantenha, porque nós temos uma patrulha atuante e que não mede, não mede esforço para atender essa mulher que foi vítima de violência. Um casal de irmãos foi preso no estado de São Paulo, suspeitos de assassinar a madrasta a golpes de facão, em fevereiro do ano passado, em São José de Ribamar. Segundo a polícia, o crime foi motivado por uma herança deixada pelo pai dos autores, que não queriam dividir com a vítima. Um explosivo de quase 5 quilos foi apreendido pelo Grupamento de Operações Especiais em Imperatriz, no presídio Itamaguará. Um dos detentos foi filmado pelo centro de monitoramento, saindo da cela, portando em mãos um objeto não identificado. Foi realizado o isolamento da área e a desativação do explosivo. O material foi entregue na Delegacia de Polícia Civil, para as devidas providências cabíveis. Três homens invadiram hoje uma lanchonete no bairro Coama, em São Luís. Eles entraram no estabelecimento e renderam clientes e funcionários, levando alguns pertences. Após a ação criminosa, o trio fugiu em um carro de uma cliente, que estava no local. Os assaltantes continuam foragidos. Fechando a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio venceu o Ponte Preta na noite desta segunda-feira. Sampaio e Ponte Preta, o último jogo da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Sampaio Corrêa veio nesta boa jogada de João Paulo. Ele invade a área e rola para Bruninho marcar. 1 a 0 Sampaio Corrêa. O tricolor assumiu a décima primeira colocação com 10 pontos. Se afastou da zona do rebaixamento. E agora encara no próximo sábado o líder Fortaleza na capital cearense. E nas quadras o Sampaio enfrenta neste momento o Campinas, no ginásio Castelinho, pela Liga de Basquete Feminino. O tricolor precisa de apenas uma vitória para selar o bicampeonato da competição, com a possibilidade de repetir a conquista de 2016. A cobertura completa você confere amanhã no Bom Dia Maranhão, a partir das 7 horas da manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite.